E aí pessoal de Youtube, sejam bem-vindos ao canal PC Aventuras Jogos, o canal que sempre traz um vídeo legal pra vocês. E hoje eu vou trazer pra vocês aí uma gameplay de um gatinho alvoroçado, de um gatinho malvado, mais bonitinho e fofinho. Eu vou trazer pra vocês a gameplay do jogo Kitchen Rampage, ou seja, em português seria gatinho alvoroçado. E esse jogo é um jogo de simulação com perspectiva em terceira pessoa, foi desenvolvido pela Desme e foi lançado em 3 de fevereiro de 2016. A ideia do jogo é a mesma de um outro jogo chamado God Simulator, pra quem não conhece aquele joguinho da cabra, que você sai destruindo tudo e você marca pontuação por destruir as coisas e todos que estiverem ali naquele jogo. E nesse jogo o jogador controla um gatinho fofinho, mas totalmente alvoroçado e destruidor, que visa fazer o máximo de dano possível em torno de um mapa de mundo aberto, sem quaisquer outros objetivos maiores. E nessa destruição toda, o nosso lindo gatinho vai destruir pessoas, coisas, inimigos e tudo que ele vê pela frente. Então se prepare pra você assistir uma gameplay de um gatinho sem vergonha. E esse jogo ele tá aí sendo vendido na Steam, tá, pelo preço aí acho que uns 19 reais. E é um jogo assim, pra quem gosta do gênero, vai curtir bastante. Você tem que destruir coisas, tem lá um modo que você destrói as coisas pro limite de tempo, tem um outro modo que é livre, tá. Então pessoal, bora lá, conferir então a gameplay desse joguinho louco. Então, bora lá. E aí pessoal do YouTube, bem, a gente tá aqui agora na gameplay do nosso jogo. E eu tô aqui com o meu gatinho, o fofinho aqui, o kit, o gatinho alvoroçado. E eu vou mostrar pra vocês aí algumas coisas interessantes que ele faz, né. Olha o que que ele faz, ele faz cocô. Olha lá, olha o tanto de cocô. E aqui a gente pode fazer uma montanha de cocô. Esse cocô aqui, pelo que eu entendi, é pra você fazer os inimigos, é pra você atrasar os inimigos, né. Então você vai fazendo o cocô e ele caga, mano. Olha o tanto de cocô que esse gato tá fazendo, mano. E parece um chocolate esse cocô, mano. Porque acho que quem tá assistindo deve estar com vontade de comer. Eu vou mostrar pra vocês, parece chocolate esse cocô. É sério aqui, ó. Até ele some. Olha lá o cocô sumindo. Ele faz cocô. Então o cocô é uma das armas, ó. Se eu correr e apertar o espaço, ó. Olha lá, sai cocô pra todo lado. Eu vou atirar aqui nesse carinha. O objetivo é que a gente destruir as coisas, né. E também esse gatinho, ele dirige carro. Olha aqui que carro louco. Ele vai pegar esse carro aqui do Travel. Parece o carro do Travel. E vou dar um rolê. Olha a física do jogo, como é louco. E aqui é igual aquele joguinho da cabra, o Gold Simulator. Que é pra você destruir as coisas mesmo nesse jogo. Esse gato dirige muito. Olha. Pronto. Pulei. Deixa eu coçar aqui a orelha. Porque eu sou um gatinho ser vergonha. Opa. Não, não é pra cagar não. É pra coçar a orelha. Coçar a orelha. Isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai destruir um pouco aqui, ó. Então vamos destruir as coisas. Vou apertar aqui pra correr aqui o Shift. Uma pena que esse jogo não tenha uma versão em espanhol. Pra gente poder entender melhor as missões. Vai matar a moça lá. Aqui tem uns negócios pra gente tomar pra recuperar energia. Porque tem umas aranhas aqui. Aí você tem que matar os seres humanos também. Porque os seres humanos... O gatinho que são pessoas do mal. São comer peixe, ó. Peixinho. Destruir tudo que você vê pela frente, ó. Olha, gente. Não é aquele jogo super legal. Eu tô jogando aqui. Ele tem alguns modos. Modos de tempo. Tipo, você tem um tempo pra destruir tudo. Não é legal. Eu não gostei desse modo. Mas no modo livre assim. Com tempo infinito é bem melhor. Tem tempo de fazer as coisas. Explorar aqui o jogo. E é um jogo assim... Bem... É diferente. É mais pra quem gosta de sair destruindo tudo. E ganhar ponto por isso. Igual o Go. Acho que é o joguinho da cabra. Né? Esperado nele. O jogo tem alguns defeitos. Tem. Tem alguns bugs. Você tipo trava. No caso você fica preso em paredes. Essas coisas. Né? Tem um dinossauro aqui. Eu vou matar ele aqui. Que não ser vergonha esse dinossauro aqui. Né? E o objetivo aqui é destruir. Né? Aqui do lado... Lado esquerdo aqui, ó. Você tem ali o Freehold Objectives. Então você tem que fazer as coisas que tá pedindo ali do lado ali. Tem que matar todos os humanos. É... Entrar ali no Pet Store. Acho que é aqui. Onde é que eu tô. Tem que fazer outra coisa ali. Eu não tô entendendo o que eu quero fazer. Depois eu dou uma olhada. Mas o jogo é isso. Você não tá destruindo coisas. E fazendo cocô. Né? E o gato é bem bonitinho. Vocês querem ver ele fazer miau? Olha lá. Faz miau, ó. É fofinho demais. Gato bonitinho. Eu adoro gato. Vocês... Pra quem não sabe, eu gosto muito de gato. Gosto bastante. Gato... Se eu pudesse, eu teria um monte de gato em casa, mano. Na minha opinião, gato é... É um bichinho que faz bem pro coração. O pessoal fica calmo. Tranquilo. Vai comer um peixinho aqui, ó. O gato adora peixe. Mas acho que ele não vai comer. Pula. Pula, filho da mãe. Ah, mas não consigo ir lá pra fora. Vai, vai, gato. Vai. O gato não vai lá pra fora, não. Esse vídeo, parece que ele quebra tudo. Ah, e tem um tiro, ó. Ó. Ó a metranca. Ó a metranca. Ó lá. Haha, quebrei o espelho com a minha metranca. Vou pegar esse carro aqui. Vou dar um rolê aqui, ó. Porque aqui tem uns lugares. Deixa eu dar um rolê. Vou pegar esse carro aqui. Corre, gatinho. Correndo e fazendo cocô. Vou dar um pouquinho de cocô. O gatinho adora fazer cocô de chocolate. Cocô lindo. Ah, fazer uma montanha de cocô. Ah, se você gosta de fazer coisas idiotas nos jogos, esse jogo é o seu jogo perfeito. Eita, mano. E, pessoal, vou pedir pra vocês aí no final do vídeo, vocês deixarem aí o que vocês acham do jogo. O jogo é legal, é uma porcaria, é tosco. Vou pedir pra vocês dizerem aí o que vocês acharam do jogo. Né? Vou apertar aqui o G, eu vou soltar uma bombinha. Mata e aranha. Né? Eu peço que vocês comentem aí, digam o que vocês acharam. Porque eu tô trazendo alguns jogos aqui diferentes. Pra poder ver aí o que o pessoal acha, se o jogo é um jogo bom. Porque, às vezes, é o Minecraft da vida. Né? Mas acho que não é tanto, exagerando. Mas, quem sabe aí, cai no gosto, né? Nem joga igual aquele joguinho da cabra. Eu não curti nada. Nem joguei, mas nem vou jogar. Já pelas gameplay que eu assisti, deu pra ver que não é o meu gênero de jogo. E eu nunca vou querer jogar aquilo. Esse também não é muito o meu gênero. Mas eu quis testar, quis ver. As fases que você não tem tempo pra você finalizar. É legalzinho. Não vou dizer que é um super jogo, mas... Dá pra jogar. Então, pessoal. Eu vou chegando aqui ao final da nossa gameplay. Eu peço aí que vocês comentem. Diga o que vocês acharam desse jogo. Se esse jogo é ruim. Se esse jogo é bom. Se vocês gostaram. Tá? Esse jogo, pra quem quiser, ele tá lá na Steam. E vocês podem estar acessando lá e tá adquirindo o jogo, se vocês quiserem. E é um jogo aí de uma produtora nova de games. E é um joguinho pra quem gosta do gênero, tá? Existem vários gêneros. Às vezes não é que o jogo é ruim. É porque às vezes a gente não gosta do gênero. Tá? Então tem muito jogo que a gente considera ruim. Mas na verdade nem é que ele é ruim. É porque o gênero é diferente. Mas tem jogos que realmente são ruins mesmo. E eu tô achando que esse daqui é um deles. Mas até agora a minha opinião não é que ele é ruim. A minha opinião... É que ele é mediano. E aí eu vou jogar mais um pouco e vou tirar uma conclusão definitiva, ok? Então pessoal, eu desejo tudo de bom pra vocês. Peço aí que vocês compartilhem esse vídeo aí pro maior número de pessoas que vocês conseguirem. Também eu vou pedir pra vocês aí deixarem o seu joinha. Deixarem o seu comentário aí dizendo se vocês gostaram do jogo, se não gostaram. Se esse jogo ele é legal, se não é, tá? Como eu já tinha dito. E eu peço aí que vocês também se inscrevam no canal, tá? Eu tô sempre trazendo aí quase toda semana vídeos novos aí. Sobre temas interessantes. Gente, também vou pedir pra vocês darem sugestões de vídeos que eu devo trazer aqui no canal, tá? Eu quero saber aí o que vocês gostariam de assistir aqui no canal, tá bom? Então pessoal, tudo de bom? E até os próximos vídeos! Um pouco de cocô. Nunca faz mal com um gato tão bonitinho. Um pouco de cocô.